E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do Perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! E agora, com a galera do perdidos, ao vivo, pra valer região urbana! Obrigado.